Preto, velho e semião As violas vão me ligando Ao som de um saraqueado Velhos tempos quem quisessem E minhas marguem o céu Reanhecem No velho sem lugar Preto, velho e semião O moço não tinha carreiros tantos Vitor, velho e semião Vivemos tranquilo adiante Sem um cheirinho de terra Perdeu da minha boiada Já cheguei no fim da vista Sozinho o mar é infeliz Ele está Com a imprensa Doって, velho e semião Divino com os santos Afinal saiu do que esp dangerous No lo alto os santos Desenquei pela sua die Berkeley Divino com os santos Troquei por uma regala Cerres que troquei por uma regala As crianças que rodeiam Por brincadeira avançar Sou um pretor conformado Estou mais um dos pecados Deu a ela passada Aqui está a minha prova Que vem bem afirmada Tem quase a minha idade Polícia está explorada Venho de ver a cidade Mas vou voltar do sertão Papais, hermosas e violas Amor do seu povo e escola Sou o pretor se vier Amém.